Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar um pouco mais sobre a possibilidade de usar um dano de veneno junto a um dano de fogo. Mas antes, pra ajudar o nosso trabalho, assassina o botão do like, cara! E se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada, veja os nossos vídeos e gostando, se inscreva, junte-se à família! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho José Melo. Façam como ele! Clique no botão Seja Membro e ajude na linha de frente, recebendo também alguns benefícios exclusivos aqui no nosso canal. No próximo dia 29 de setembro, o canal vai sortear uma mídia digital do mais novo game da Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint. Pra participar é muito fácil, link na descrição. Galera, antes de qualquer coisa, né? Se você ainda não viu o vídeo de nome Veneno Pega Fogo, para tudo! Pausa o vídeo, vai lá, expira esse vídeo primeiro, tá? Pra que você esteja a par do que nós vamos falar aqui e depois você volta pra cá, ok? Este nosso vídeo atual, ele é praticamente um complemento deste vídeo que eu tô citando. Então é importante que você veja ele primeiro, né? O cardzinho tá passando aqui em cima, se intere, depois você volta. Agora, se você já viu, né? Sabe que naquele vídeo falamos aí sobre os ferrões de aracne. A daga lendária, que tem como perk nativo, o dano da arma se torna dano de veneno. Muita gente me perguntava se era possível darmos, né, a arma aí um atributo de fogo e ter assim um dano elemental em conjunto. Ou seja, fogo e veneno ao mesmo tempo. Bom, vocês viram no vídeo que citei há pouco, né? Que não, não é possível. Um dano anula o outro. Embora a aparência da arma mostre que os dois perks estão ativos, o sangramento é sempre veneno. Se entrarmos no entalhamento dos atributos, meu dano de fogo é zero, pessoal. Nós vimos isso no outro vídeo, né? Porque não há perk algum com dano de fogo na arma. Exatamente como vocês comentaram naquele vídeo, é isso mesmo. Pois bem, chegando em casa, galera, eu tava dando uma mexida ainda nessa arma, ainda pensando, né, sobre esse assunto. E sim, consegui pôr na arma os dois danos, mas não do jeito que vocês queriam. Ou seja, repito, dano de fogo junto com dano de veneno não funciona. Um anula o outro, como eu falei, e o seu inimigo não vai ficar com o sangramento de ambos os elementos acima da cabeça, ok? Isso tá claro. Porém, galera, é possível usar na mesma arma os dois danos de forma separadamente, caras. Pois é, a primeira coisa que eu fiz foi me equipar com os ferrões de aracne, né? Aliás, caso você não tenha a sua, o cardzinho tá passando, espia lá depois. Agora, vá até um ferreiro e coloque algum perk com dano de fogo. Vejam aí. Agora, minha adaga possui mais 20% de dano de veneno, né, que ela já tinha, mais 28% de dano de fogo que eu coloquei, e ela continua aí com o dano da arma, se torna dano de veneno. Em resumo, quando eu atacar algum inimigo, o dano a ser tomado continua sendo veneno, igual nós já havíamos visto no vídeo anterior. Mas qual que é a jogada, pessoal? A jogada agora é entrar lá em habilidades e inserir duas habilidades específicas, tá? Ataques flamejantes, que vão envolver minha arma em chamas, né? E depois eu melhoro meu acúmulo de fogo com a habilidade maestria com fogo. Voltando no entalhamento dos atributos, vejam que agora eu tenho mais 68% de dano de fogo em uma arma que é nativa de veneno. Pois bem, sem o uso da habilidade, o meu dano é simplesmente veneno. Olhem lá o sangramento, tá vendo? Simbolozinho, veneno, beleza. Se eu ativo agora a habilidade ataques flamejantes, pronto. Temos um dano de fogo. Um dano vai anular o outro, né? Um sangramento vai anular o outro sangramento. E quando a habilidade, o tempo dessa habilidade terminar, volto com o dano nativo da arma. E atingindo o inimigo novamente, pronto. Sangramento de veneno. Galera, esse é o único meio de ter uma arma de veneno com sangramento de fogo. Ao menos, né? Foi o único meio que eu achei. Caso vocês tenham outros esqueminhas aí pra isso, compartilhem com a galera nos comentários, que com certeza só virá pra agregar, tá? A mesma coisa, pessoal, funciona o inverso. Ou seja, com uma arma que tenha o perk nativo, dano da arma se torna dano de fogo, como por exemplo, o Mangual da Chama Eterna, né? Também dá certo o contrário. Dessa vez, no ferreiro, basta inserir um dano de veneno, né? Pode ser qualquer dano de veneno, pra que tenhamos ambos os danos elementais na mesma arma também. Nas habilidades, agora precisamos obter os ataques venenosos, que envolvem aí a minha arma no veneno, e melhorar essa habilidade com a outra habilidade de nome Veneno Mortal. Atacando o inimigo com o elemento nativo, dano e sangramento de fogo. Assim que ativo a minha habilidade ataques venenosos, sangramento de veneno. Galera, eu espero que com isso tenhamos compreendido um pouco mais, né? Sobre essa saga aí que estamos vivendo, do dano de veneno e fogo na mesma arma. E torno a dizer, um anula o outro, dois não funcionam. Se você quiser utilizar os dois elementais na mesma peça, é hora um, hora outro. Beleza? Galera, recentemente fizemos aí um vídeo, né? Onde eu mostro pra vocês a minha build matadora, focada em 100% de dano crítico. E se você ainda não viu, o card tá passando, e quem sabe, né, possa aí te ajudar também a melhorar o seu personagem, não é mesmo? Espero que ajude. O Twitter Calil Augusto tá te aguardando, o link tá na descrição. Vai lá, segue, vai ser um prazer trombar com vocês nesta plataforma também, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho